Tu estavas a descansar? Até parece. Tu queres afastar-me da mãe, custa o que custar, não é? A Filipa já chega. Para tudo há um limite. Pois eu também tenho os meus. Para a próxima chama-me. Eu queria ver a mãe, mas já que não me deixaste, quero ver o que é que ela me trouxe. Olha, faz o que quiseres se eu estou aqui ao lado. Estava tão bom. Minha querida, para começares o teu dia com dessura. Um beijo mãe. Viva o quina que está meia fazendo. Eu já, um beijo mathe. Vou deixar asuras que vem do com feijão para fazer de tronco. A letra não é igual. Augusta! Bom dia. Ou não é bom dia? O que é que te parece? Não sei. Ah, Augusta. E se gostava eu de saber, se ela fez o que eu penso? O quê? Pensavas que ela tinha fugido? Não era assim uma ideia tão descabida. Ainda ontem, mostrou-lhe a não ter a mínima noção do perigo. Sim, mas ela acabou por fazer o que te prometeu. O que é que tu queres, mãe? Este casamento é para manter! Ela que não pense que agora pode fugir. Mas se calhar está simplesmente a tomar o pequeno almoço lá em baixo. Não, não está. É capaz de ir e dar a igreja? Fazer o quê? Oh, Ricardo, tu sabes que é o único sítio que ela encontra a paz que precisa. Tens que ser compreensivo. Tenho de ser compreensivo, tenho de ser compreensivo. Eu tenha sido muito brando com ela. A partir de agora isto vai ser à minha maneira. Minha Augusta, entre. Vá, Ário. Bom dia. Bom dia. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu vim a falar com o Tomé. Ele já saiu. Eu ainda nem o vi hoje. Eu volto mais tarde. Menina Augusta. Tomé, olá. Podemos falar um bocadinho? Sim. Eu vou lá para dentro. Fiquem à vontade. É por causa do engenheiro. Obrigada pelo teu recado. Nada. Mas eu também não queria que se preocupasse. Isso é impossível. Viste-o? Sim. Vi. Como é que ele estava? Estava mal. Ai, meu Deus. Eu sabia. Mas não se preocupe. O Tiago chegou a tempo e encontrou-o e salvou-o, porque senão ele estava muito pior. Ai, Deus seja louvado. Deus seja louvado. E tiveste mais notícias dele? Eu hoje fui à vila, mas a donação não me deixou vê-lo. Pois disse que o engenheiro estava a descansar, que estava a dormir. E são boas notícias, não são? Sim, eu acho que sim. Vai lá, não fica assim. Olá, Felipa. Felipa? Núria? Está-se estranho? O que é que se passa? Não estás zangada por ter dito ao teu pai que ficares-te até tarde na festa, pois não? Não é isso. Então, o que é que foi? O que é que se passa? Acreditas que não sei? Não estou a perceber. Pois nem eu e o problema é mesmo esse, é que eu não estou a perceber. Fazes-me um favor? Claro! Comparas-me estas letras? Sim, o que é que tem? Achas que são parecidas? Não, não tem nada a ver. Pois foi o que eu pensei. Só tinha medo que fosse para a Neia minha. Mas esta não é uma das cartas que a tua mãe descrevia lá toda a fundo? É. E o papel diz... Diz mãe, eu sei. Felipa, não te importas de me explicar o que é que tu estás a pensar? Não sei, primeiro tenho que perceber e... E agora? Felipa! E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.